Oi gente, estamos aqui no Parque Nacional da Tijuca. Aqui tem várias cachoeiras e hoje vamos visitar pelo menos uma delas. Boa hora! Oi gente, março de 2023, onde estamos? Na Floresta da Tijuca. Olha que linda essa cachoeira. Vamos lá! Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. 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 Vamos lá.